Que espírito tem você, irmão? O irmão Branco disse que a igreja pegava o espírito do pregador. Mensagem com a lenda da noiva. Ele disse que a igreja tem espírito. As pessoas pegam o espírito da era. As pessoas pegam o espírito de futebol. As pessoas pegam o espírito de cachaceiro. E aí segue de tanta coisa. Por quê? São concupiscências. Tem só uma avenida de entrada, que é a vontade própria. Você pode aceitar ou rejeitar. E essa é a única via. É a única avenida. Você aceita e volta aos princípios da palavra de Deus. Ou você fica aí, manufaturado até o dia da traição. Ou um incrédulo até a hora que a coisa não estiver boa para você. Qualquer coisa não estiver boa, vai saber da coisa. Vai te esfriando, o diabo vai te esfriando, esfriando. Daqui a pouco, tanto faz, está aqui. Acorda, desperta, tu que dorme. Melisca essa consciência. Faça o inventário da sua vida. Aonde você perdeu a sua dracma. Mensagem a segunda vida de Cristo. Vai lá, pega, descubra. Tira o tapete, tira o sofá, tira o guarda-roupa. Limpa a sua casa. Faz uma limpeza. Descubra aonde você perdeu a sua dracma. E convida os outros para festar com você. Seja uma igreja pura, sem rugla, sem mácula. Uma virgem a apresentar ao marido a saber. Jesus Cristo, o verdadeiro Deus e a vida eterna. Eu estou falando de 2 Coríntios, capítulo 11. Se você aceita a vontade de Deus através desse Espírito, o Espírito de Deus ocupa o lugar dele no seu coração e controla o resto de você. Me diga com quem tu anda, eu te digo quem você é. Se você anda com o Espírito Santo, você é o filho de Deus, você é uma filha de Deus. Mas se você anda com o diabo, tu é das trevas quanto ele é das trevas. Então, suas obras são das trevas. Mas se você é um filho de Deus, suas obras é da luz. Está identificado.